E aí galera, aqui acompanha o House of Bootleg, aqui é Humberto Zambrin do Atracta e é o seguinte, bloquem na praça 4.9 pra rolar na próxima semana, então se liga e continue acompanhando aqui, que vale muito a pena, House of Bootleg, Atracta, é isso aí! Trabalho recém-lançado, intitulado No Fear To Face Was Buried Inside You. As músicas que estamos tocando aqui são desse álbum. A próxima música, que também está nesse álbum, fala da doença mais foda que apareceu até agora, mata a gente pra caralho, e fala também sobre a superação dessa doença. A nova música é Vitorious! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 E aí